O Ipatinga empatou em 2x2 com o Democrata de Sete Lagos na Arena do Jacaré em partida válida pela quinta rodada do módulo 1 do Campeonato Mineiro. O autor dos dois gols do Tigre foi o Meia Netinho, que fez um de fora da área, né? E outro cobrando falta. Tá raro ver gol de falta, né? É, tá raro. Vai avisar a turma do Ipatinga aí pra disponibilizar as imagens também, tá? É, fizer o vídeo aí, a própria Federação Mineira, a turma da N Sports, tem imagens lá, viu, Felipe? Mandar um e-mail lá do Albuquerque Júnior pra eles lá pra gente mostrar os gols sempre aqui também do Tigre, né? Com esse resultado o Tigre está com 4 pontos e ocupa a terceira colocação no Grupo C. O próximo jogo do Ipatinga será contra o América na próxima sexta-feira, às 8h30 da noite, no Ipatingão. E viva o Tigre!